Oi, estamos aqui em uma aula como lavar uma panela para sua mãe, esfregue bem, abra a torneira, essa torneira sai pouca água, foi nosso pai que amou, olha que legal, como se lavar uma panela, isso, olha a cara da minha irmãzinha, sempre feliz, muito feliz. Agora o nosso repórter Biel vai mostrar os brinquedos da infância dele, ele foi criado brincando com isso aqui, como pode uma criança brincar com esse bicho que não tem uma definição, olha pessoal, olha a folga do garoto juvenil, gira, 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 gira. Agora, toma! Coloca o... Sim, meu joelho! Ai! Olha a Gabi, mano, só falta assim, olha. Wow, 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 hey, hey, wow, wow, hey, 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 wow.